Música 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 Então fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight e dessa vez contém no título o adepte do Real Bill found you now I'm gonna why aren't you guys run away because Ash left and you have to play nice now do what? it's all here in the survivors rule book for killers e meu querido real Bill e meu killer favorito aí dentre todos eu acho mais divertido e aquele que quando eu consigo dar uma ferrada no sobrevivente é um negócio muito bom cara muito bom mesmo então eu vou tentar fazer o adepte dele aqui né então pra fazer o adepte a gente tem que fazer basicamente o que? 2 pips usando os 3 perks base base do killer né eu não posso usar arruinar né no caso a não ser que eu esteja tentando fazer o adepte da reg então não posso usar nenhum um outro perk que não seja o natural do killer e cada killer tem 3 perks então pra gente fazer o adepte a gente tem que pipar 2 vezes né com os 3 perks padrões do killer no caso os 3 perks do são quais? Enduring né seria resistência reduz o atordoamento causados por barricadas ou por pallets em 50% isso nível 3 tinker ou aprimorador quando o gerador chegar 85% né quando atingir 85% de completado ali o gerador eu vou receber uma notificação né vai causar uma explosão e o meu raio de terror vai ser zerado por 12 segundos tá e tem também aqui o nascido da luz que simplesmente faz eu ter perdão 80% mais de resistência a cegueira aí com a lanterninha aí dos survivors e tudo mais tô usando também aqui de arons esse barra de guia longa que aumenta levemente o alcance do ataque com a motosserra um adonzinho bom até tô usando aqui também o bomba de pressão reduz moderadamente o tempo necessário para carregar a motosserra acho muito bom esse aron também do rio b combando os dois aqui basicamente para tentar puxar a serra o mais rápido possível e ter um alcance um pouco maior aí da serrada e no na oferenda se eu não me engano eu botei o mapa do legion tá isso aí aproveitem o vídeo valeu falou e eu fui eu tô levando o memento verde nessa daqui então espero que ninguém pite porque eu não vou tryhardar pra tem que ir rápido então saca ah mano pelo amor de deus só foi falar cara vai subir cara porra eu te vi filha é já vi que eu não vou dar dois pipi nem fudendo já vi que eu não vou dar dois pipi nem fudendo é realmente ah mano pelo amor de deus cara pelo amor de deus cara joga direito porra caralho velho meu deus do céu tá sem arruinar cara tá sem arruinar cara só que não virou uma porra de uma oferenda o cara já já quita velho e 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 botei esse mapa primeiramente porque ele é claro a mentiu que não pegou e 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 Já vou em ti, Steve. Deixa ele salvar. Deixa ele salvar. Salvou, já boto no mesmo lugar. Agora eles correm lá pra salvar a outra, que já entrou em struggle ou não? Não. E agora a gente tenta fazer aquela pressãozinha básica. Não sabia. Tuas marcas pararam muito ali, tá ligado? Uai, cara. Que? Tem mais alguém aqui? Tá, deixa eu voltar ali rapidão. Beleza, ninguém foi. Alguém correndo aqui, tá indo lá salvar. Dá o Bill. Cheguei, Bill. Quem desce, Bill? Acho que já passou um minuto também, né? O que? Valeu. Beleza, a partida está controlada novamente. Ah, Claudetinha. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem cegar, vem. Beleza, tô segunda Deu até aqui, mas eu vou em ti Ai, eu sabia que ela ia tá acampando essa pallet Por isso que, tipo Demorei meio segundo pra raciocinar e chegar batendo de primeira Cadê? Opa, tá aqui Tá, eu não vou nele, vou nela Espera ela pular Show Eu acho que ela... Não, é a segunda dela Não tem o barbecue, então Deixa eu quebrar essa pallet aqui Ó, sabia que ia ter gente nesse gen aqui E aí, Piu? Ah, mentira, cara Seria uma bela serrada Tô na hora de ir embora Tô na hora de deixar essa partida Ah, eu não acredito Vou ter que farmar Moonwalk Ah, mentira, eu tava longe pra caramba Moonwalk Ah, ela viu em cima da hora Essa palletinha aqui até que tem uma noçãozinha já Não deu Sabia Tu é a segunda vez, né? Eu não quero matar ninguém ainda, tá? Então eu espero sinceramente que essa seja a tua segunda vez Vamos lá Segunda, segunda, segunda Não mata, não mata Não Não era pra matar O que é muito massa De onde que tu acha que saia só fumaça Com ele ainda tinha Outros dois robôs O Siraz e o Sektor Que só davam caô Pra liberar o Goro Não era bem assim Tinha que matar o Shao Kahn Que falava que existe Depois de muito tempo Descobri qual é que eu quero Centoze de pequeno Escolho sempre o Sub-Zero 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 Eu prefiro o Scorpion, tá? Mas a música canta assim E o Sub-Zero 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 Vem cá Oi Cara, tu não pode sair vivo Ainda bem que ele não Não tenta dar 360 Foi mal o Bill, mas Cara, eu preciso muito Dar 2 piques Aqui, aqui, aqui Fecha Cara, tá até no máximo A escotilha, velho Assassino em Pia 12 2 piques 2 piques Matei todo mundo Tá achando aqui, cara Aí, ó Aí, ó Ranking 8, 8, 9, 9 31 e 400, cara Quase fiz É isso aí, então, galera Espero que vocês tenham curtido O vídeo Não esquece de deixar o like Se possível, seu comentário Um grande abraço Até o próximo Adept De Killer Meu Billão Que é o meu Killer favorito Tava precisando, mano É isso aí Só o sacrifício ali, ó Que teve um cara Que morreu na segunda Hulk Se ele tivesse morrido Na terceira Hulk Eu teria feito 8 mil ali Mas é isso aí Valeu, falou E eu fui